Fernando, boa tarde! Boa tarde, Fernandinha! Eu tava dizendo uma dica aqui pra Fernando, fica pra vocês também. Vocês olham pra um programa de TV que sei lá por qual motivo o apresentador esqueceu, ou o papo tava bom antes e aí vocês já esqueçam. Não dá o boa tarde depois, né? Deixa quieto, segue o fluxo, entendeu? E por falar em boa tarde, Fernandinha, nós vamos falar de coisa boa, vamos falar de onde? Do grau técnico. E Fernanda, é imprescindível a gente ver uma coisa, o mercado de trabalho tá cada vez mais difícil de a gente conseguir entrar. Tá? Então assim, hoje quem tem o curso técnico, ele sai na frente. E lá no grau técnico nós temos os cursos técnicos de enfermagem, radiologia, técnico de segurança de trabalho, administração e eletrotécnica. E agora tudo na sua casa, no seu tempo, organizando tudo, porque estamos em estrutura EAD, né? Exatamente, Fernandinha. E outra coisa, uma coisa que é imprescindível, a gente trouxe até o professor aqui, porque todos os nossos cursos técnicos têm a cadeira de informática. A gente entende que a informática veio para mudar o mundo. Então todos os nossos cursos, em todos eles, nós temos a cadeira de informática. Muito bom! Vamos dar uma olhadinha lá no nosso VT, Fernandinha? O curso para melhorar a sua vida está aqui. O grau técnico conta com mais de 20 cursos para transformar você no profissional que o mercado procura. Técnico em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, administração, eletrotécnica. Além dos melhores instrutores, laboratórios e uma estrutura completa, o aluno grau técnico ainda conta com uma agência de encaminhamento para o mercado de trabalho. Estude na maior rede privada de ensino técnico do Brasil. Matricule-se já! Pense no futuro! Faça grau técnico! Estrutura top! 98728-7051 é o zap. Mas ele não sai daqui sem me dar a condição diferenciada e ele já sabe disso, já vem preparado. Totalmente, Fernandinha. Hoje vim preparado, último dia do mês. Sim. Vim para fechar a turma realmente, as nossas turmas estão se fechando hoje, iniciando já nessa semana. Certo. Matrícula a R$ 99,90. Para qualquer curso? Para qualquer curso. Fazia tempo, né Fernandinha? Por que você não me dava essa condição, viu? Pois é, R$ 99,90, primeira parcela só em outubro. Então peraí, pausa. Tá, vamos lá. Você matricula agora, vai pagar R$ 99,90. Posso pagar no cartão de crédito? Pode. Top. Aí ó, vou começar a estudar essa semana. Isso, isso. A primeira mensalidade eu só vou pagar em outubro? Em outubro, exatamente. Tem que respeitar, gente. E vou dar um desconto super especial. Ai, melhorou. O material que você sempre tanto pede, Fernandinha, material capa dura. Estudo para concurso, de verdade. Exatamente, negócio show de bola. Vai de graça hoje? De graça, totalmente grátis. As máscaras vão? Totalmente, fardamento. Posso pedir um squeeze? Pode pedir. Na hora vai ganhar um kit máscara, vai ganhar tudo, vai ganhar tudo. A pessoa vai se vestir de grau técnico, é isso aí. 9, 8, 7, 28, 70, 51. Nossas aulas em AD são ao vivo, viu? Ao vivo, exatamente, Fernandinha. Quem com feijão? É isso aí. 3, 2, 2, 1, 2 mil. 3, 2, 2, 1, liga para lá, conversa com as meninas. Fala agora. Pensa no futuro, faça grau técnico. Ó, o Fernando tava falando aí de...